O Mundial de Motovelocidade vivia uma fase excelente em matérias de disputas e comunicação com o público. Os pilotos estadunidenses encabeçavam a lista de uma geração altamente talentosa, com Fred Spencer tendo conquistado o título em 83, que foi o primeiro da ronda após dois títulos de italianos pilotando pela Suzuki. Ed Lawson, da Yamaha, levou a taça em 84 e ambos encabeçavam a rivalidade entre as montadoras, já que entre os corredores a batalha estava longe de ser danosa. Quinta-feira, 25 de abril de 2024, e esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez, eu sou o Rodrigo Vilelo, hoje é dia de TBT, é dia de Lembrança de Quinta, vamos recordar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, quero pedir para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se em nosso canal e ativem as notificações para ajudar bastante a gente. Nada mais aguardado, então, do que mais um capítulo dessa rivalidade entre Honda e Yamaha, que seria o ano de 85. Na Malboro e Yamaha, Lawson teria Raymond Roche, terceiro colocado em 84 como seu novo companheiro de equipe, enquanto a Honda era, digamos, dividida em três times, todas com patrocínio da Reutemans. Spencer seria o único da nomenclatura HRC, enquanto Red Mamola estava com sua própria estrutura e Ron Haslam e Wayne Gardner eram do braço britânico da equipe. A Suzuki não tinha mais Barry Sheene, que se aposentou ao final da temporada anterior, deixando o Aheron apenas com Rob McElonia. Mas na equipe de fábrica, Fran Coutini, campeão em 82, teria Cito Pons ao seu lado. O espanhol faria sua estreia nas 500 cilindradas, após dois anos, nas 250. Naqueles tempos, era comum que pilotos fossem e voltassem para as classes do Mundial com alguma naturalidade. Muitos pilotavam em duas delas ao mesmo tempo, algo que ficou proibido durante os anos 80. Um desses pilotos era Christian Sarron, que retornava às 500, depois de disputar algumas provas em 79 e em 81. Não obteve resultados muito expressivos e em 82 desceu para as 250 para ser campeão dois anos depois. Aliás, vale lembrar que o francês correu de 76 a 90, sempre na mesma equipe, a Sonalto, que para 85 ganhou o patrocínio Master da Galoisis. O ano começou como se esperava. Lawson venceu em Cajalame, tendo o Spencer em segundo. Na etapa seguinte, em Harama, foi Fred quem venceu, deixando seu compatriota atrás. Sarron, sexto na África do Sul, foi ao pódio em terras espanholas e a temporada já demonstrava mesmo o equilíbrio esperado na pré-temporada. A terceira corrida aconteceu na Alemanha, no circuito de Hockenheim. Sim, é isso mesmo, o lendário circuito alemão, com suas longas retas floresta adentro, sediou a etapa do Mundial de Moto Velocidade entre 57 e 94, revezando na maioria das vezes com Nürburgring, antes que Satsingring passasse a ser a sede oficial em 98. Spencer cravou a pole position, tendo Lawson, Roche, Sarron e Haslan na primeira fila, exatamente isso. As filas eram compostas por cinco pilotos daquela época. A primeira Suzuki no grid viria só em décimo, com mecania. A largada, a época com os pilotos fora de suas motos, literalmente empurrando-as e só depois subindo nelas, viu Haslan disparar na frente, na pista ligeiramente molhada, enquanto Lawson e Roche despencaram respectivamente para oitavo e décimo. Mike Baldwin caiu logo na primeira curva. Sarron contornou a primeira chinquene apenas em décimo terceiro. Antes de abrir a segunda volta, Spencer já tinha deixado Haslan para trás, enquanto Sarron iniciou a sua recuperação, tendo se livrado de quatro no primeiro giro. As condições da pista não permitiam nenhum tipo de erro, pois haviam algumas poças pelo traçado. Fred abriu cerca de seis segundos em apenas três voltas e parecia que dominaria por completo, enquanto Lawson se livrou tanto de Mamola quanto do belga Didier de Radiggs. Sarron já era o sexto em um ritmo quase igual ao do líder. O francês não estava para brincadeira e na Ostecourt deixou de Radiggs para trás. Nove posições em apenas quatro voltas. Aliás, dez posições. Antes de abrir a quinta volta, Mamola já tinha sido mais uma das vítimas de Christian. A desvantagem para Spencer já tinha caído para 15 segundos quando, na parte do estádio, Sarron ganhou a posição de Lawson e tomou a terceira posição. Naquela altura, o público nas arquibancadas se perguntava quando e não se ele iria para a liderança. A prova se manteve sem muitas alterações significantes nas três voltas seguintes, até que Haslam começou a escorregar mais do que o normal. Christian começou a diminuir a diferença de forma percebida no visual. Os três começaram a encontrar os primeiros retardatários e Ron se atrapalhou com dois deles. Sarron grudou de vez e antes de abrir a décima volta sem que as câmeras de TV mostrassem, ele já era o segundo. Spencer perdia muito tempo também se livrando dos retardatários e muitos dizem. Subestimou a vantagem que tinha construído na primeira metade da corrida. O francês da Yamaha pulverizou a diferença, cada vez mais se aproximando de Fred. E, de novo, vendo o estadunidense enrolado com as motos mais lentas, colocou por fora na curva 12, dá a volta 12 e assumiu a liderança. O público estava em êxtase e vibrou na parte do estádio literalmente como um gol. Por uma volta, Spencer tentou reassumir a primeira colocação, mas Sarron se livrava dos retardatários com uma senhora facilidade, por dentro e por fora, nas retas, na chinquene ou no trecho do estádio. O piloto da Yamaha começou a abrir vantagem sobre Spencer, que passou a pilotar com cautela, pensando no campeonato. A diferença não parou mais de crescer. Uma vitória gigante, autoritária do francês, sua única na classe principal do Mundial, ao som das buzinas e cornetas dos extasiados torcedores nas arquibancadas. 11 segundos depois, chegou Spencer, com Haslam completando o pódio. Lawson, Derradigs, Gardner, McUnia, Mammola e Pons vieram logo na sequência, com Boit van Doolman completando o top 10. Spencer saiu da Alemanha líder, com 39 pontos contra 35 de Lawson, 30 de Sarron e 23 de Gardner. Os quatro conquistaram a maior parte dos pódios durante o ano e a disputa seguiu bem acirrada. Spencer venceu em Mugello em Salzburg Ring e Lawson foi o primeiro em Rieca. Nos Países Baixos, os três não chegaram ao fim naquela que foi a única vitória de Mammola na Ronda. Mas aí depois, Spencer acabou com o equilíbrio e partiu para ser campeão, vencendo as quatro provas seguintes, em Spartan Cochamp, Le Mans, Silverstone e Understorpe. Spencer também foi campeão das 250 cilindradas naquele ano, sendo o último a conseguir a dobradinha. Lawson foi o vice e Sarron fechou numa ótima terceira colocação. O piloto francês seguiria nas 500 cilindradas até encerrar a carreira em 90, tendo obtido mais 13 pódios e repetindo a terceira colocação na tabela em 89, antes de vencer também a Baudot, junto a seu irmão Dominique. Uma carreira bastante digna, em meio a uma das maiores gerações da história da moto velocidade, que teve naquela primavera alemã a sua única aparição na classe principal no alto do pódio. Claro que eu não me recordo dessa corrida, né? Tive que rever o compacto, achei vídeo no YouTube justamente para falar sobre ela e me impressionou a facilidade que o Sarron levou à vitória. Porque ele caiu para 13º naquela largada horrenda, como que tem coragem de dizer que tem saudade daqueles tempos da MotoGP. Então, de sacanagem, né? O piloto montado do lado de fora sai empurrando a moto, senta em cima e tenta acelerar. É óbvio que dava confusão, é óbvio que tinha batida, era perigoso pra caramba. Então, saudade nenhuma daquilo. Ele despencou, ele contornou a primeira curva em 13º. E aí ele veio jantando. Todo mundo assumiu a ponta quando faltavam ainda sete voltas para o fim e abriu 11 segundos para o Spencer. Uma vitória maiúscula. Pena que foi a única dele na MotoGP. Campeão das 250 que foi em 84. Merecia muito melhor sorte. E um piloto altamente fiel à sua equipe. A carreira inteira, ele correu na mesma equipe. Fosse nas 250, quanto nas 500, ele só andou na Sonalto Yamaha. Gostaram, pessoal? Gostaram. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Na semana que vem é a vez de mais um personagem para a gente relembrar. Então, a lembrança de quinta volta daqui a duas semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd barra programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais e é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã às 9 da noite tem aquecimento. A gente espera vocês. Pessoal, um grande abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.